Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim fazer um vídeo que eu tava me segurando muito pra fazer, guys, porque finalmente ficou pronto o meu projeto de converter o CSGO.net de volta pra dólar. Isso mesmo, convertemos o CSGO.net de volta pra dólar. Papo 10, lançou o CSGO.net em tokens do site. Eu fiquei pistola. Pô, não ficou legal, não ficou legal, a gente quer em dólar, a gente não quer saber em coin do site, a gente quer saber em dólar. Mandei pro gringo, o gringo... Ah, não posso fazer nada. Então tá bom, você não pode fazer nada, gringola? Eu posso, eu posso e fiz. Deu muito trabalho, meu desenvolvedor teve muito trabalho, mas eu vou mostrar pra vocês agora o CSGO.net em dólar. É isso mesmo, meus lindos, como vocês estão vendo aí, no CSGO.net tem o dólar de volta. Aí vocês me perguntam, o saulão, o CSGO.net atualizou e voltou o dólar pra cá? Negativo. Se você entrar no CSGO.net sem ter, que eu vou falar pra vocês daqui a pouco o quê, você vai ter o site em coins. Normal, não vai tá em dólar. Porém, agora é o segredo pra vocês. Basicamente, o que faz o site voltar para dólar, aqui tem essa função de dólar, é a extensão do saulão, que é a extensão Profit Helper. Saulão, que extensão é essa? Bom, guys, quando vocês entram no meu vídeo aqui na descrição, tem aqui, ó, extensão Profit Helper. Você clica nesse link da descrição, vai abrir no seu navegador a extensão do saulão. Só que, guys, a nossa extensão não vai suportar muita gente, caso muita gente queira usar a extensão. Então, já corre agora, o link tá na descrição, tá aqui, ó. Já corre lá agora e garante o seu acesso à extensão. Pelo que eu entendi ali, bate um certo número de usuários a extensão, precisa meio que dar uma atualizada, pra aguentar mais gente. Não manjo muito disso, mas foi o que foi passado pra mim. E, basicamente, é isso. Já temos 2 mil usuários ou mais, né, que não dá pra ver o número exato aqui. Agora, você também vai. Então, já corre lá pra garantir o seu acesso antes que esgotem as vagas. É totalmente grátis a extensão, tá bom? Tem 3 funções na extensão. Mostrar o drop das pessoas ao vivo, aqui, ó, tá vendo aqui na direita, ó. Os drops das pessoas ao vivo, só que apenas das pessoas que têm a extensão ativa no seu navegador. Então, por exemplo, se eu vier aqui agora e abrir uma caixa de faca, vamos lá, vou abrir. Vou abrir a caixa de faca, novamente em dólar aqui no site, que maravilha. Ó, abri a caixa de faca. Passa, passa pra lá. Tá bom, veio um estileto, bugou a animação aqui, mas veio uma estileto Blue Steel. Ela vai vir aqui pro meu inventário, essa estileta. Daqui a pouquinho, a extensão já vai atualizar e vai tá aqui. Meu drop vem aqui. Prosseguindo, além de mostrar os drops das pessoas ao vivo, que pra gravar o vídeo eu deixo desativado pra não ficar muita informação na tela. Mas também tem como colocar aqui a porcentagem de chance que uma caixa pode te dar o profit. Então você vem aqui, ó, exibe o gráfico ou não. Se você quiser tirar o gráfico, o gráfico eu sempre deixo. E por último, e o que eu acho que vai ser mais interessante pra vocês, é converter a moeda para dólar ou para euro. Se eu chegar aqui e atualizar a página, o meu saldo muda para euro. Olha só, o meu saldo mudou pra euro, como vocês podem ver aqui na esquerdinha, ó. E a caixa de faca aqui, ó, já converte pra euro também. Mano, fundamental essa função na extensão do salão. Aí salão, isso funciona também, por exemplo, em aprimoramentos? Sim, funciona em aprimoramentos. Aqui, ó, mostra o valor em dólar embaixo do saldo em coins. A gente tinha a possibilidade de tirar o coin, só que a gente preferiu manter os dois, não causar treta com gringo. Mas, por exemplo, aqui, ó, eu vou, por exemplo, quero pegar essa carambite com o ensomelho. Mostra aqui a quantidade em dólar que eu tô colocando no aprimoramento também, ó. Que é uma extensão mais pra gente fazer o auxílio aí de conversão de coins, porque se você quisesse usar uma calculadora, você poderia, perfeito? Agora, vamos lá, rapaziada. Se você quiser entrar aqui no csgo.net, é muito simples, é só você entrar pelo link que tá aí na descrição. Liga nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom CARECA, que é o cupom mês de janeiro, perfeito? O cupom CARECA te dá 40% de bônus no depósito. E além desses 40% de bônus no depósito, ele ainda te dá um bilhete para participar do sorteio mensal do mês de janeiro. São simplesmente 10 facas autotrônicas no valor de 24.500 reais. Pra participar é muito fácil, é só usar o cupom CARECA, mandar print no formulário que tá na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom CARECA, maior é a sua chance de ganhar. Vamos lá, guys, vamos tentar o profitezinho. Os bônus points não são convertidos pra dólar, porque bônus points é bônus points. Como não tem valor um bônus point, a gente preferiu deixar o bônus point aí no bônus point padrãozinho. Acho que foi a melhor decisão. Ó, sempre que vem uma skin, ó, vem o valor em dólar do lado. Isso é muito interessante, velho, muito interessante mesmo. E quando você ganha, a skin também aparece lá o valor total em dólar também. Deixa aí nos comentários o feedback do que vocês acharam dessa atualização na extensão. E se você usou a nossa extensão no seu navegador. Funciona na maioria dos navegadores, fechou? Vamos lá, guys, agora a gente tá com 800 dólares. E saudade, que delícia falar esse tipo, 800 dólares. Vamos tentar fazer um profitezinho bem nice aqui, abrindo a caixa sal. Cinco vezes a caixa sal aqui, 800 dólar. Uh, Alpesimov, gote, gote, gote. Alpesimov vale 98 dólares, vamos vender tudo isso daqui. E vamos tentar fazer essa Alpesimov virar uma skin mais ou menos aqui de 3 mil coins. A gente não consegue filtrar aqui por dólar, tá? Mas acredito eu que já vai ser muito mais fácil com essa atualização que a gente fez. Que já tem o valor logo aqui embaixo. Mano, eu acho que seria legal a gente transformar essa Alpesimov em uma Flip Marble Fade de 380 dólares. Tá bom, tá bom, tá bom. Mano, eu quero essa Flip, eu quero essa Flip. 150 dólares pra... Fé, 25%. Vou errar de novo. Vamos começar a try hardar, irmão. Bayonetta Fade, 25%. Meu Deus, eu joguei metade do meu sal. Ah, boa, 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 boa. 626 dólares, maravilha. A gente começou com 700 dólares, como vocês perceberam no começo do vídeo. E mais os bonus points. Então, já pegamos praticamente o valor inicial. Sabe por quê? Porque pra você ter os 700 dólares, você não precisa depositar os 700 dólares. Você precisa depositar mais ou menos 500 dólares. Porque os 500 dólares mais 40% de bônus, vamos lá. 10% de 500, 50%. 20%? 100%. 30%? 150%. 40%? 200%. Então, 500 mais 200, 700. Que maravilha. Então, mano, foi 500 dólares e a gente já tem uma faca de 626 dólares. A gente já tá bem demais. Mano, vamos abrir mais uma caixa de faca. A gente sai com duas facas no mínimo. Já foi, já foi, já foi. Nossa, mas aí também forçou a amizade, né? Quem tá pegando uma coisinha aqui de 3 mil points, pelo menos? 20%? E fé em Deus, já foi, papito, que eu já tô no lucro mesmo. Para, para, para. Mas eu queria ganhar, né? Já tô no lucro, mas eu não queria ganhar. Tá, saímos do lucro, velho. Saímos do lucro. Vamos pegar aqui agora essa baioneta fade de 625 dólares. Guys, lembrando, como eu consigo a extensão sua, Sauligo? Bem na descrição do vídeo. Extensão Profit Helper. Pou, clicou. Aí é só você instalar e correr para a felicidade. Mas é só clicar aqui, ó, no meu caso da Remover, porque eu já tenho. Deu para entender, né? Eu acho que eu não cheguei a mostrar para vocês como é que fica aqui o drop. Mas aqui, ó, upgrade, demoramento, 250 para 629. Show. Opa, já chegou aqui a faquinha. Foi muito rápido, menos de um minuto. Vamos pegar essa faquinha aqui para nós. Ela é StatTrek nova de fábrica. Vamos ver como é que ela tá antes, para ver se tá com bastante fade para a gente aceitar. Olha aqui, guys, como é que ela tá. Eu não sei se vale a pena pegar ela. Ela tá com pattern 134 e float 0.03. Vamos dar uma olhadinha. Guys, essa baioneta que a gente pegou, ela é 88% fade. Acredito eu que dá para eu tentar solicitar novamente essa faca e vir com fade um pouco maior. Vou recusar aqui a vendação, tá? Vou mostrar aqui para vocês já recusar. Porque eu não vou pegar 88%. Eu acho que é bem pouco. Dá para tentar pegar alguma coisa melhor. Depois a faca vai voltar e eu posso solicitar ela de novo aqui no site sem problema algum. Então, guys, eu espero que vocês tenham gostado disso que o Salão preparou para vocês. Fechou? Eu acho que ficou muito sensacional. Principalmente que muita gente estava reclamando dessa questão de coins. Mano, muita gente parou de usar o CSGO.net por causa desse sistema de coins. E eu acho que a gente vai conseguir trazer a galera de volta. Então, se você tem algum amigo que estava odiando o sistema de coins do CSGO.net, agora fala para ele. Olha, o Salão lançou a extensão, agora está em dólar. Pode voltar para o CSGO.net. Que bagulho que está da hora. Fechou? Então é isso, meus lindos. Eu viro dessa. Um beijão do Salão para todos vocês. E fui! Tamo junto, men! Um beijão do Salão para todos vocês.